Vamos ver qual que vai ser a treta. Agora o Pokémon tem 950 Pokémons. Na escola? Ah, daí vocês não querem ficar vivos, né, mano? Cai mal pra caralho, valeu, falou. Vai lag, vai lag, vai lag! Vai lag! Não dá, não dá de pegar as coisas. Vai ficar eu e o cara do lado tentando catar ela. Tem cara aqui, mano. Tá bem gatadinho. Muda de arma lag, filho da puta! É, a primeira fez. Tive em game gosto. Bora, Marcião. Aqui é nóis. Tem uma pistola, brother. Ah, é nóis, é nóis. Eu nunca ia chutar, é sério. The fastest man alive. Olha isso, só a pistola. Agora, ninguém pega a pistola. Você aqui tá morto? Nick, na tua direita. Tô. Tô, né, mano? Opa, é você ou o Nick? Ou o Marcio? Não? Caralho, isso deu. É, se for o Nick, tem algo estranho. Joga demais. Tava em cima do prédio, eu acho. Eu acredito que eu posso voar. Pronto. Boa, mano. Aí, ó. Viu? Eu me mandei entregar aí pra ti, mano. Obrigado. Vou de moto mesmo, porque eu sou vida louca. Vou lá pro drop. Atropela, atropela. Não. Não. Ninguém vai te matar. Na pedra. Na pedra. Pedra direita? Que pedra? Pedra direita. Pedra. Olha pra direita. Olha bem pra direita. Tá de lado? De nada. Cê é God, moleque. Pokébola? Nem fudendo que a Pokébola não pegou nele. Ah, agora eu tô na merda. Agora já era. O cara é ruim também. Eu vou falar isso? Não, o cara é ruim, mas eu sou fudido, velho. Se ele atirar, eu vou. Tira aqui. Obrigado. Tem vida não? Só mataram ele. Só vai na cara dos inimigos. Mas esse cara é ruim. Nossa. Vini é God demais. Se desmatar esse cara aí, eu tiro. Calma. Calma que dá, calma que dá. Ah, e tem um cara ali embaixo, velho. É. Ele é burrão. Caraca. Tá foda, irmão. Sei nem como é que eu sobrevivi até agora. Morreu? Tô. Tu nem tomou tiro no colete ainda, velho. Pra trás dá, né? Será que ele tá atrás da árvore, irmão? Uhum, uhum. Tomou. Tomou. Tá de posta pra ti. Nossa. Ele já caiu, já. Caiu. O cara foi lá pra direita, cê viu? O cara tava na árvore e foi pra direita, é. Aí, tava ali na esquerda. Tá chegando na árvore. Já vi, já vi, já vi. Falou, capa. Abraço. Agora pega o dele. Pega o dele, viado. Não, que pega o dele, o quê? Foda-se. Quero matar, mano. Fala o núcleo dele. Quero só contar kill, velho. O resto da gente já tá feliz. Ah, não roubaram minha kill, não, né? Ah, nem... É nóis, sou bem kill. Tamo junto. Não, que se foda, cara. Cê acha que eu vou pegar em 24, irmão? Tô sem coleta, tô sem capa, tô no meio de mó treta aqui. Tô pensando seriamente em buscar o bagulho daquele cara, velho. Eu só tô com medo de buscar porque se o cara estiver marcando até agora ali... Achei. Tá ali em cima. Aham. Tô sem Sincer disso, né? Essa camiseta chelistro aqui colou, né, mano, no corpo. Os caras tão fazendo racha, mano? Opa, a M24, meu querido! Se não a metem rechote com essa mão, quita, mano. Taczau o luco! Nossa senhora Quer outra? Quero mano, quer mais Uma Errei Errei Quase hein, você quase foi Tá ruim agora as miras mano As miras não, acertar a balinha Oi Tu sabe quando você vai voltar de... O que? A cara da esquerda Não tem ideia Será que ele tá ali atrás? Claro, nós demos Um beijo mano Silenciado engana demais Puta que me pariu Olha ele ali Headshot, one shot Boa Eu acredito vinho Pelo menos mais 2 kills pra fechar 10 Ah pode querer valer Eduardo, é nóis Achei o cara ali Aham, lá na pedra Eu dei nele eu acho Dei não? Vai ser difícil A gente sabe que ele tá pela pedra agora A pedra tem 2,5km Que saber Foda-se É, só corre entre as alhos aí e reza Deus tá... Deus tá por mim Se Deus tá por mim Quem estará contra mim? Não, nada a ver irmão Nada a ver irmão Nada a ver irmão O teu espaço tá com barulho tosco aqui no... 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 No spectate Como é que eu sou tosco né velho? Como se estivesse andando na madrinha Sou merda Sou merda Sou merda Sou merda de ma... Ô devia ter pego Ah tá bom mano, tá indo Não devia ter pego granada Pegado mais bebida Tô todo na merda velho Ai meu Deus do céu Nossa tá na tua frente aí mano Mas valeu tu ter ido por trás pra eu ma... Mata aí, mata aí Quero ver 10 kills 10 kill, 10 kill Eu é humilde Tá deitado? Tá deitado? Tá deitado onde? Saiu? Morreu? Morreu? Morreu filha da puta Tal de merda Aqueles animal morto na estrada O cara morreu com a mãozinha para cima Ah o cara ali em cima Tem um bilhetes não? Dois Não, sei Ai, 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 ai Ai tá doendo Mano, ótimo Eu confio mano Tem ai, tem ai Ih, não, tem aí em cima NÃO Aquele ali que você matou Deitei, deitei, deitei Só deitou Merda Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Na moral, galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela Porque o mico foi grande, hein Então, por favor, sejam deitão no like Que é nóis